Sou o cara de uma mina só, tá ligado? Não gosto de ficar também... Gosto de ficar... Aloprando. Mas é verdade que elas vai lá, procura o DJ, pede uma musiquinha, depois pede mais outra coisa? Pede. Então tem, né, mano? Tem. Começa com a música, né? É. Depois chega lá... Porra, só não gosto quando começa com... Porra, pedir pra tocar umas musiquinhas, tipo... Caralho, tipo, Ana Júlia, tá ligado? Porra, velho. Nada a ver, né? Mas você já chegou a tocar só pra poder pegar? Já. Qual a música que você teve tocando? Ana Júlia? Ana Júlia. Por isso que ele citou Ana Júlia. Compensou? Bastante, né? Caralho. Porra. Porra. Porque, mano, quando você vai... Pelo menos eu, quando eu ia no rolê... E na moral, mano, eu não tinha no pendrive, tá ligado? Não tinha. Você baixou. Você teve que cantar. Não, eu peguei, mano. Fui rapidão. Não precisa arrumar agora. Eu roteei. Cara, eu roteei a internet do meu celular pro notebook. Fui lá, baixei rapidão, mano. Baixei muito rápido. Não compensava mesmo, hein? Baixei muito rápido. Enquanto uma música tava tocando, rejeitei o pendrive, já fui rápido. Enquanto não achou, não sossegou. Não, não achou ele, porra. Fácil de achar, né? Mas... Pô, o trampo, né? O trampo que foi foda, tá ligado? Mas compensou. Compensou. Foi bom. Faria de novo. Caralho. Porque, mano, no... Ah, detalhe. A menina me falou que era lésbica ainda. Puta. Você converteu. Você converteu? Não, ela falou assim... Nossa, mano, deu maior vontade de te beijar. Falei... Agora. Vamos aí, pô. É isso mesmo. Vamos aí, né? Vamos aí. Aí já foi. Porque os rolês que eu ia, mano... Caramba, mano. Às vezes a cabine do DJ tava mais cheia do que a pista, mano. Ah, nem a cabine, né? Às vezes é a house mix, né? Ou a... Como é que é? O palco também. Foda. Você já chegou a tocar em baladas aqui em São Paulo? Oi? Você já chegou a tocar em algumas baladas aqui em São Paulo? Já, pô. Eu toquei esse final de semana... Ei, caralho. Final de semana passado na Zona Norte ali. Palácio de Jorge ali. Pô, foi maneiro pra caralho também lá. Você sempre toca? Tem algum lugar que você toca sempre ou não? Não. Tipo, ah, contratou eu vou, tá ligado? Vai embora. É. Qual foi a casa mais da hora que você tocou aqui em São Paulo? Cara... E uma no Rio de Janeiro. Não sei se você já chegou a tocar lá. Rio de Janeiro e Barra Music. Barra Music é esse daí. Fala pra caramba. Barra Music é Barra Music. Não adianta. São Paulo, cara... Deixa eu ver. Na Nitronite, mano. Nitronite? Pô, Nitronite... Porra! Monstra, né? É o palácio do funk aqui de São Paulo, mano. É igual... Falam que é muito bom também. É igual lá no Rio tinha Via Show, né? Que agora é Via Music Hall. Via Show, isso. Que tocava bastante o Furacão 2000 lá no Via Show. É. Eu fui uma vez no Furacão, mano. Carretou o Furacão. E tocava Furacão 2000 até umas horas, mano. Na era... Na era...